Gabriel Costa faz uma pergunta interessante aqui, um pouco agressiva e até um pouco pornográfica, porém vou repassar. Por que a testosterona nas mulheres faz o clitóris crescer e nos homens faz o bilau diminuir? Porque além da tua... Boa pergunta, né? A maturação sexual tem uma fase pra acontecer, né? E no homem essa fase é pra adolescência e adolescência. E o que faz a glândula e o pênis responder? É o aumento de um hormônio que é derivado da testosterona, que é a diidrotestosterona. Então quando a gente está na adolescência e na pré-adolescência, o que existe? Existe o que é a maturação sexual e que você vê o aparecimento de pelos e o desenvolvimento do pênis. A gente chama a avaliação desses estágios, estágios de tânir, né? Você sabe que estágio de maturação sexual que o indivíduo se encontra, tá? Na mulher, você tem um tecido mais sensível. Que quando ele é exposto a DHT, ele hipertrofia. O homem, aquilo fecha na adolescência. Na mulher, não. Aquilo permanece aberto porque a mulher, ela não tem um pico de androgênio durante a vida. O homem, ele tem um pico e aí depois ele tem uma manutenção e aí um decréscimo. Ele faz um pico na adolescência, uma manutenção na fase de adulto jovem. E lá pelos seus 40 anos, ele tem da ordem de 600 nanogramas por decilitro de testosterona e vai tendo um decréscimo de 100 nanogramas por decilitro para cada década. Então, quando ele está com 70 anos, você espera que ele tenha lá ao redor dos 300 nanogramas por decilitro. Razões pelas quais hoje você vê reposição hormonal masculina para um homem de 65 e 70 anos. A mulher, ela não teve esse pico de androgênio. Então, o que que acontece? O que acontece é, ela vai sofrer como se fosse a maturação sexual do menino numa fase tardia. E o que que está dentro disso? Desenvolvimento de pelos, modificação do rosto, alteração da voz. Veja aqui, o excesso de testosterona na mulher adulta é como se fosse uma adolescência do menino. O que que ela muda? Exatamente o que o homem muda na adolescência e a hipertrofia do clitóris. Até que chega uma hora que aquilo lá para de aumentar. Vamos fazer o inverso? O que que acontece com o homem quando você dá hormônio feminino? Tá bom, a pergunta dele é testosterona para os dois, mas está equivocada. O que ele quer dizer, eu acho, é quando você dá testosterona para a mulher... Aumenta o clitóris. Progesterona. Progesterona, é isso? Não. Quando você dá testosterona para a mulher, aumenta o clitóris. Mas se você dá para o homem, não muda nada o pênis. Não muda nada o pênis. Mas o que ele quer dizer é que diminui. O que ele talvez esteja querendo dizer é quando você toma hormônio feminino, por que que diminui? Eu acho que talvez seja isso a pergunta. Eu não entendi. A pergunta dele foi idiota. Eu estou tentando salvar tua pergunta, irmão. Desculpa. A pergunta dele foi boa porque ele abre a oportunidade da gente entender o que que é a testosterona na mulher, o androgênio na mulher e o que que é, por exemplo, o estradiol no homem. Por quê? O estradiol, não progesterona. Estradiol seria isso. O homem usando testosterona e ele perdendo o controle da produção de estradiol, ele começa a produzir tanto estradiol, às vezes, quanto uma mulher. E aí você fala, ah, mas não é o suficiente porque ele está com androgênio alto. Então, calma, pera. Por quê? Porque uma mulher que usa testosterona, ela mantém caracteres femininos com androgênio alto, tá? Então, quando você pega, lembrando que assim, as escalas hormonais do estradiol e da testosterona são completamente diferentes. Testosterona, você mede em nanogramas por decilitro. Estradiol, você mede em picogramas por mililitro. E isso muda completamente. É a mesma coisa se você medir uma coisa em quilômetro e querer comparar com uma coisa medida em centímetro. Não tem nada a ver. A quantidade de estradiol que a gente tem é mínima, porque ele é um hormônio extremamente potente. Então, um pouquinho de aumento, o que que acontece? O homem começa a aromatizar. Quando a gente chama isso, a gente chama isso de hiperestrogenismo. É quando o homem, em geral, ele tem mais do que 50 picogramas por mililitro de estradiol no sangue, ou quando ele tem uma proporção de testosterona estradiol de números absolutos. Então, você vê lá, 700 de testosterona, 50 de estradiol. Quando você vê números absolutos, menor do que 10 para 1, tá? Então, a gente chama isso de hiperestrogenismo. Nesse caso, quando a testosterona está no número legal e o estradiol está alto, significa que não está sintetizando bacana. A testosterona está virando do hormônio feminino, seria isso? Significa que ele está transformando em hormônio feminino. E assim, como o hormônio feminino é muito potente, ele não depende de uma quantidade de androgênio para fazer aromatização. Tanto é assim que o cara tem um hormônio masculino altíssimo, mas ele desenvolve ginecomastia, que é o quê? O desenvolvimento da glândula na mama. Ele desenvolve disfunção erétil. Ele afina a voz. Ele tem modificação, por exemplo, do que é o padrão de humor dele. Por quê? Porque o estradiol tem uma tendência euforizante. Então, ele fica com o humor mais instável. Ele oscila mais, ele fica mais sensível emocionalmente. Exatamente. Gosta de assistir uma novela. Chora na propaganda do homo. Chora na propaganda do homo. Eu acho que você tinha que cobrar esse insert. Do homo? O homo é um merchano a gente aqui que a gente está falando de você. Está certo que a gente está citando a sua marca num desequilíbrio hormonal. Não sei se isso aí é muito bom. Então, perceba. Quando a gente olha para hormônios, Rafinha, o excesso do hormônio, ele tem uma resposta absoluta independente do outro. Então, você vê uma mulher com hiperandrogenismo, ou seja, uma testosterona alta, ela irá virilizar. E quando você vê um homem com excesso de hormônios femininos, independente da testosterona, ele irá aromatizar, ele irá feminilizar-se. E o problema é que o uso da testosterona, como a via final de metabolismo dos hormônios esteroides, é a transformação da testosterona em estradiol, principalmente o homem que usa muito a testosterona, ele aromatiza muito. Então, ele provoca uma feminilização, apesar do que é o estímulo para a androgenização que ele tem. E aí, o cara tem que tomar a testosterona e também tomar o anastrozol. Isso é uma forma que você meio que equilibra essa situação. Não faz sentido o que eu estou falando aqui? Não, faz sentido porque ele é o inibidor da enzima que é conversora de testosterona. Mas assim, não é só isso. E outra, o anastrozol, ele tem efeitos colaterais. Por exemplo, o anastrozol, ele piora muito a libido. Então, a tua libido está ruim porque você está hiperestrogênico. Ela fica pior porque você está usando anastrozol. E essas coisas são as coisas... 80% do que eu atendo no consultório é isso. Então, o cara chega... Cara, eu estou fazendo ciclo, mas assim... Minha vida sexual está um lixo, eu não estou ganhando mais músculo, eu estou perdendo músculo, eu estou engordando, eu não consigo controlar a minha fome. E minha vida está um caos. Essa popularização, o custo da popularização do hormônio por parte de profissionais e leigos falando como se ele fosse uma coisa maravilhosa, que cura câncer, que faz você ficar gigantesco, que faz você ficar musculoso, é o quê? Um grupo de mulheres que estão cada vez mais masculinizadas e envelhecidas. Por quê? Porque o androgênio, ele aumenta a velocidade do envelhecimento. Ele não é droga anti-envelhecimento. Você duvida do que eu estou falando? Vai na academia ver as meninas que estão fazendo uso de androgênio. Elas têm 20 e parece que têm 45. As de 45 parece que têm 90. E as de 90? As de 90... Aí estão lutando o The Last of Us. Exatamente. É, os vira zumbi. Você olha para os caras que, os homens, que fazem uso de esteroide, eles envelhecem muito mais cedo. Você olha para o sujeito, ele tem aquela... o rosto envelhecido. Você vê caracteres de uma pessoa envelhecida. Então, há de ser dito que não é nenhuma fonte da juventude. E basta você olhar para o lado. Por quê? Porque essa cultura de uso de hormônio que explodiu no Brasil, ela tem sido de uma forma sem nenhum tipo de ponderação. E se você fala, fala, ó, presta atenção no que você está fazendo. O pessoal já fala, ah, porque é hipócrita, porque fulano usa, porque você usa, que não sei o quê. Porque, cara, é simples. Simples. Se fosse essas mil maravilhas, não tinha gente passando mal. Não tinha gente arrependida. Como você falar isso, cara? Acho importante falar isso, até para os caras entenderem que não é Disneylândia, não. E eu acho que a internet aproxima. Essas discussões, elas são importantes. Isso, de alguma maneira, foi banalizado. E se não for feito de uma maneira responsável... É uma coisa que eu já ouvi você falar muitas vezes isso. Vira um samba maluco e pode ser um tiro no pé. Aquele cara que acha que vai sair bonitão e transar pra caramba, ele fica 40 anos mais velho e o pau não levanta. Até rimou. Porra! Ele deveria virar música. O novo samba enredo da mocidade. O Alvarez de Azevedo, praticamente, é sensacional.